Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Deus é o Deus da vida, não da morte. Ele prova a fé de Abraão e o recompensa, salvando Isaac, esperança do povo eleito. Recordemos que nossa fé, dom de Deus, depende de nossa boa vontade para se exprimir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Jesus se vê diante de um paralítico trazido por mãos solidárias. Ao ver isso, valoriza-lhes a fé, Mola propulsora que nos faz sair de nós mesmos e buscar a cura, a vida, a salvação. Jesus nada pergunta ao paralítico. Com poucas palavras, liberta-os dos pecados. Desse modo, Jesus mostra claramente a natureza espiritual da sua obra no mundo, onde o mal fundamental é o pecado. Agitam-se alguns doutores da lei que cochicham a respeito de Jesus. Ele blasfema. Jesus esclarece o equívoco. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E dirigindo-se ao paralítico, ordena. Levanta-se. Se tem poder para perdoar pecados, também pode libertar dos males físicos. Os doutores da lei ficam desconcertados e mudos. As multidões, ao invés, glorificam a Deus. Oremos Ó Jesus, Filho do Homem, Visível é a imensa fé dos que depõem ao paralítico a teus pés. Surpreendente é tua escolha. Antes de curá-lo, tu lhe concedes o perdão dos pecados. Para ele, libertação e alegria. Para as multidões aí presentes, um misto de medo, reverência e admiração. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho. Dê o joinha em nossos vídeos. E compartilhem a palavra de Deus.